MÚSICA DJ Ivan Macedo Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo Ainda tem o seu nome em mim A história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Junto está seu nome em mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau!